Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Forte abraço, um excelente segunda-feira para todos nós e você vai jogar duro e arrebentar no like, claro, vai dar essa moral para a gente compartilhando o nosso link também, se inscrevendo no canal, somos mais de 12 mil, rumos 13 aí, quem sabe a gente pode chegar ainda neste mês aí de junho, para chegar em julho já de jogar duro e arrebentar, que é o mês do meu aniversário, então você vai me dar esse presente aí, 13 mil inscritos lá no mês de julho, no início do mês de julho, dá essa moral para a gente, está aí a pauta já na tela, o Bahia se reapresenta no CT no domingo, segunda-feira hoje, já trabalha novamente, o Bahia tem terça-feira de trabalho, quarta-feira tem jogo para a gente acompanhar, beleza? Então o treinamento do Renato Paiva está acontecendo, claro, com o objetivo de jogar contra a equipe do Palmeiras, tivemos a data FIFA, acredito que o Renato também colocou no seu planejamento, o entendimento de como jogar contra o Fluminense, esse jogo vai ser no Maracanã, então são dois times difíceis e dois times que jogam de uma forma diferente, fundamental essa data FIFA para justamente planejar os dois jogos, mas o foco principal é a equipe do Palmeiras. Informação do portal SCBahia.com diz o seguinte, segundo o exercício, com a utilização de traves, consistiu em um treino em duelos entre dois times compostos por cinco jogadores cada, é um treino bem curto, quase um tamanho de uma quadra de futsal, o Raul Gustavo fez exercícios na academia, ele realizou uma atividade específica no campo e o Iago Felipe Ademir Jacaré Biel e Matheus Bahia, muita gente no departamento médico, eles estão fazendo fisioterapia e treinando na sala de musculação. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, segunda-feira treino hoje, tem treino de manhã, agora de manhã está rolando treino daqui a pouquinho, o treino do esquadrão de aço e na terça-feira também. Muito provável que o Bahia faça uma ativação física na quarta-feira, jogo, o jogo será às nove e trinta da noite. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, está confiante? Está confiante? Eu estou, viu? Eu estou confiante sim, nós vamos vencer o Palmeiras, vamos vencer o Palmeiras, confiança é fundamental. Por falar em confiança, Vitinho está cheio de confiança, um golaço de falta e ali para fazer tem que ter muita técnica, beleza? Treinamento, não é fácil fazendo gol de falta como ele fez e ele estava dando entrevistas à TVE, à rádio também, né? Falando sobre o seu trabalho, o trabalho da base também. Um jogador muito elogiado, confesso para vocês que eu não estou acompanhando o Sub-20, mais a equipe principal, né? Mas os que os nossos colegas informam, a rapaziada que conversa com a gente, Vitinho é um meio campista promissor, canhoto sim, que pode dar muitas alegrias à torcida do esquadrão, tem outros jogadores também na base. Agora, sinceramente, Campeonato Baiano, o Bahia é dominante dessa competição. A questão é, quando se joga em um torneio de âmbito nacional, o Bahia precisa avançar bastante. O Marcelo Teixeira, diretor da base do Bahia, falou, né? Sobre o futuro promissor da base do esquadrão de aço, dizendo ele que será uma das melhores do Brasil. Vamos aguardar. O projeto do Grupo City é um projeto de futuro mesmo e tem tudo para dar certo, porque é uma coisa que ele fala na entrevista que ele deu para o nosso querido Neto do SCBTV, investimento que o Nordeste nunca viu, né? Então, quando se faz um grande investimento na divisão de base, esses frutos serão colhidos lá na frente, como o Palmeiras já tem colhido muita coisa boa, né? O Fluminense já faz isso há um bom tempo, o Santos também. Então, o Bahia deve entrar nesse rol aí, o Atlético Paranaense, né? O Bahia deve entrar nesse rol aí de grandes reveladores, de jogadores bons de qualidade para a sua equipe principal. Tá aí na tela o seguinte, e o intuito não é criticar, beleza? Não é criticar, é mostrar os números e, claro, evidente, o torcedor vai fazer a sua análise, eu vou fazer a minha análise, são pontos de vista. O importante, não é no sentido da crítica e não é no sentido também de colocar lenha na fogueira, por exemplo, incomodar o grupo do Bahia, não. Tá jogando, é uma pessoa pública, né? A gente respeita muito o jogador e, claro, evidente, nós vamos fazer a nossa análise natural, normal. Então, não é no sentido de criticar, beleza? Mas mostrar os números e dar o nosso ponto de vista com relação a isso. A contratação do Everaldo, acredito eu, que ele tenha sido feita também, uma análise dos números do Everaldo para que ele pudesse ser contratado para o Esporte Clube Bahia, beleza? No período da contratação do Everaldo, acredito que outros, outros centroavantes também estavam na lista de contratações do Bahia. A escolha foi do Everaldo. Então, se cogitou no Pedro Raul, por exemplo, se falava muito no retorno do Gilberto. Então, alguns outros jogadores, com certeza, participaram desse processo. Pedro Raul e Gilberto, e a gente tem uma referência do Gilberto, né? O Gilberto fez muitos gols na equipe do Bahia. Para trazer o centroavante, eu acho que tem que analisar gols. O centroavante é homem-gol, né? E nós temos aí os números, eu vou colocar aqui, ficar menorzinho na tela, para aparecer melhor os números aí do jogador Everaldo. É como eu gosto de falar no meu bordão, o nosso querido Everaldo, beleza? Então, Everaldo, em 2009, a nossa referência, beleza? Não vou pegar o Querétaro, o Atlético-Uniense, é da Chapecoense, Japão e Bahia, beleza? Chapecoense, Campeonato Brasileiro, ele fez 13 gols. E é fundamental, a gente está com a calculadora na mão, calculadora na mão, jogando duro e arrebentando. Nós vamos 13 mais 1 na Copa do Brasil, isso, temporada 2019 na Chapecoense, beleza? Então, nós temos 14 mais 4, 18, 19 gols feitos pelo atleta, que se a gente pegar o número de partidas, 33 mais 5, mais 12, mais 2, que beleza, divide aí por 19. O nosso querido Everaldo estava com a média aí de 2, né? gols, quase 3 gols por partida. Então, na Chape, Campeonato Catarinense, por exemplo, Copa Sul-Americana, que ele fez 2 jogos, fez um gol, Copa do Brasil também fez um gol lá com 5 partidas, mas no Campeonato Brasileiro foi aonde ele aparece bastante. Um detalhe importante é que o Everaldo não é expulso, tá bom? O Everaldo tem um comportamento exemplar dentro do campo. Cartões Amarelos faz parte, né, do jogador, mas ele não tem, por exemplo, histórico de ser um jogador que é expulso constantemente, né? Então, o Everaldo chegou com essa média na Chapecoense, que, claro, evidente, deu um cartaz gigante para o atleta e ele acabou indo para o Japão. Tá aí no Kashima Antlers, ele chega em 2020 e fica até a temporada 2022. Ele faz 20, 21, 22. Ele faz 3 temporadas, né? Jogou o Campeonato Japonês, Copa da Liga Japonesa e a Liga dos Campeões da Ásia. Então, meu amigo de fé, meu irmão camarada, o Everaldo lá já tem uma queda no número de gols, né? Embora no seu primeiro ano, 2020, ele fez 18 gols no Campeonato de Futebol do Japão, né? E se a gente pegar a Chapeco aqui, ó, ele fez 33 jogos em 2019, fez 13 gols no Campeonato Brasileiro. E a gente pegar o Campeonato Japonês de 2020, ele emenda, né? 33 jogos, 18 gols. Então, o Everaldo saiu bem da Chape e volta, saiu bem, volta não, sai bem da Chape e chega bem no Japão, né? Chega muito bem no Japão. Ele fez 18 gols em 33 jogos. Ainda tem aí as outras competições, né? A Copa da Liga Japonesa, por exemplo. Mas isso não foi em 2020. Mas, de qualquer forma, 2020, ele chegou bem. Além disso, ele deu 5 assistências. Coisa que na Chapecoense, por exemplo, né? Deixa eu pegar a Chape aqui, a Júlia do Bahia. Na Chape, ele só fez uma assistência, né? Então, no Japão, aparece mais o Everaldo, inclusive, com assistências. A partir de 2020, o Everaldo tem uma queda, né? Do número de gols. Ele faz 28 jogos, um pouco menos do que de 2020, né? Mas ele faz um gol somente na Liga Japonesa. Distribui 4 assistências. Mas ali, em 2021, ele fez 3 gols na Copa da Liga. E não mais do que isso. Então, o Everaldo tem uma queda significativa neste período, né? De 2020 para 2021. Em 2022, ele faz mais gols, né? Joga menos. Aí, é evidente que com a queda de gols, eu acredito que ele não tenha conquistado a titularidade. Não jogava em quase todos os jogos, né? Fez 19 partidas em 2022. Fez 5 gols. Em 2022, ele ainda fez o gol na Copa da Liga. Então, o Everaldo, a partir de 2020, tem dois anos bons, né? E a partir de 2020, ele tem uma queda e chega no Esquadrão de Aço agora aqui. Nós temos aí os números do Everaldo. Desculpa, gente. Agora sim. Pronto. Tem o número do Everaldo aí. Eu passei ali o dedo errado lá ele. Mas aí, nós colocamos com os dados agora do Bahia. Campeonato Brasileiro. O Everaldo tem oito jogos no Campeonato Brasileiro. Tem dois gols na Copa do Brasil. Ele não fez gols. Mas no Campeonato Baiano, ele teve uma sequência de seis gols em 11 partidas. E três gols também pela Copa do Nordeste. Inclusive, ele fez uma sequência de cinco jogos fazendo gols, né? Cinco jogos com seis gols. Foi essa sequência aí, justamente, do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, onde ele fez mais gols. O Everaldo continua aí, ó. A disciplina do Everaldo, né? Não é um jogador que é expulso, né? Se a gente pegar aqui os anos do Everaldo, o Everaldo de 2019 pra cá não tem expulsão, né? Não tem expulsão. Tem amarelo, que é normal. Então, é um jogador disciplinado aí, que tá sempre com tranquilidade pra poder jogar sem a questão do cartão vermelho. Mas gols, o Everaldo tem uma queda. 2019 e 2020, beleza. Centroavante que poderia tá em ascensão, mas acontece algo que ele tem uma queda. Nós estamos observando aqui o jogo do Everaldo e eu, sinceramente, acho que ele não está preenchendo bem o espaço do centroavante, né? A gente tá vendo alguns outros jogadores do Bahia que fazem gol de centroavante. O gol do Cruzeiro, por exemplo, do Arthur Salles foi um gol de centroavante, de posicionamento de centroavante. Eu acho que ele tem que voltar, não sei se no Japão ele teve essa queda técnica, né? Tem que voltar a preencher esse espaço, estar mais presente na área. Porque quando o Everaldo começar a fazer gols, por exemplo, estar mais presente na área, a bola vai chegar mais nele. E aí o poder de decisão de quem passa a bola é sempre buscar o Everaldo. Como o Everaldo não faz gols, muitas vezes o centroavante ou busca um outro jogador, ou busca uma jogada individual, sabe? Ou trava o jogo, ou não dá aquele passe para o Everaldo mesmo marcado. Porque quando o centroavante tá bem, ele recebe a bola até marcado. O centroavante tá ali colado, o zagueiro colado nele, ele recebe a bola. Faz o pivô, dá o tronco, usa o corpo, dá a passada da bola. Então, muitas vezes, a má fase do centroavante faz com que os outros atletas não passem a bola pra ele. Isso é uma interpretação, não uma informação, né? Mas me parece que muitas vezes os jogadores do Bahia também não procuram tanto o centroavante assim. É fundamental que ele aproveite esse período, né? Reflita, eu acredito que sim, o jogador faz uma análise, né? Uma autocrítica. O torcedor do Bahia também tá incomodado com a falta de gols, né? Do nosso centroavante. Então, extremamente importante. Pra mim, minha opinião, o jogador Everaldo é jogador que compõe elenco. Para hoje, o nível do Bahia, até então, o que o Everaldo mostrou, né? Pra gente, no Bahia e nesses últimos anos, no Japão principalmente, né? Que ele tem uma queda de número de gols. É que ele é um jogador de composição do elenco. É esforçado. O jogo do Santos, por exemplo, aquele gol é feito pelo... Pelo Cauli, por exemplo. Foi uma jogada construída através do esforço do Everaldo. Então, ele tem qualidades. Agora, ele precisa fazer gols. É muito importante fazer gols. Relembrar a temporada 2019 e 2020, beleza? Nós temos aqui, Fompanando, e aí a gente vê o caos da situação que nós temos de centroavante. É justamente o Mingote, meu amigão. Olha o Mingote. Os números do Mingote. Nós temos o primeiro... Primeira análise do Mingote na Tombense. Dois gols somente, né? Ele jogou sete, dois, doze jogos, né? Não fez muitos jogos na Série B nesse período. Aí, ele vem para o Mirasol. Está aí na tela para acompanhar. Já sete gols. Já dá uma melhoradinha, né? Quatorze jogos, sete gols. Então, ele já dá uma melhorada como centroavante. E aí, vem para o Operário. 2023 no Operário. Doze jogos, sete gols. Chama atenção no Campeonato Paranaense, né? Está aí, ó. Então, o Mingote vem numa crescente 2022, 2023. E aí, ele chega no Esquadrão de Aço. Quatro partidas, nem um gol. Wendel, por que ele foi bem ali no Operário com doze jogos, sete gols? Depois, em 2022, ele fez ali a Série C com o Mirasol, né? Com sete gols em quatorze partidas. Às vezes, é uma questão de sequência de jogos também, né? Para que a gente possa observar melhor este atleta. Às vezes que ele entrou, ele não mostrou esta qualidade para ser o centroavante do Bahia. Para tirar a titularidade do Everaldo. Ele não mostrou isso. Então, nós precisamos ver mais o Mingote jogar. Se bem que esses quatro jogos já mostrou alguma coisinha assim. Ele vai precisar de muita personalidade. De muita confiança para elevar o nível dele de jogo em uma torcida de massa como a torcida do Bahia. Um time grande como a torcida do Bahia, né? A Arena Fontenova sempre tem muitos torcedores. Então, é um fato novo, né? Para o Mingote também. E está aqui, ó. Até para o próprio Everaldo, né? Ele jogou na Chapecoense. Depois foi para o Japão, né? E vem aqui. Aqui no Brasil, por exemplo. Ele não chegou a jogar em uma equipe do tamanho do Esquadrão de Aço, né? Então, vamos ver a recuperação do Everaldo. Se isso vai acontecer de fato. E se o Mingote vai mostrar um pouquinho mais do seu futebol aqui no Esporte Clube Bahia. Para finalizar, e aí vem uma parte importante, que é a seguinte situação. O Bahia fez investimentos altos para ter seus dois laterais agora, né? O Chaves, 18 milhões investidos. Muito provavelmente que o valor do Gilberto, vindo do Benfica, esteja acima desses 18 milhões, né? Ou parecidos ali. Então, nós temos dois laterais com os maiores investimentos. Se o Bahia precisa de um centro avante, meu amigão, o investimento vai ser muito maior. É por isso que eu acredito que o Bahia, neste mercado, vai precisar fazer investimentos. E vai ter a necessidade e vai ter que ir para o mercado para fazer. Se investiu 18 milhões no Chaves, deve ser um pouquinho mais aí no Gilberto, 18, 19, 20 milhões. Vai investir mais no centro avante. Centro avante é uma posição dentro do campo muito mais valorizada do que os laterais. Se quer um centro avante goleador, vai ter que fazer investimento alto. E aí, em torno de 25 a 30 milhões. É por isso que eu estou nesta confiança que o Bahia necessita de um centro avante. Todos nós falamos sobre isso. Torcida fala sobre isso. Os grandes comentaristas que acompanham o Bahia também falam sobre isso. Eu coloco também os nossos amigos produtores de conteúdos. Todos falam que o Bahia precisa de um centro avante. E eu acredito e tenho certeza que o Paiva sabe disso e o Cadu Santoro e toda a diretoria do Bahia sabe disso. Vai contratar? Vou. Vou para o mercado? Estou. Vai jogar grana? Vai. Vai ter que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Os maiores investimentos do Bahia estão nas suas laterais. Precisa de um centro avante. Claro que precisa de um meia, precisa de outra coisa. Mas isso é um outro conteúdo. Nosso conteúdo é o centro avante. E o Esquadrão de Aço deve estar no mercado buscando um centro avante, que será um investimento alto. Se quer trazer um centro avante de qualidade, um cara goleador que vai entregar gols, é importante isso. Se a gente pegar aí a análise do Everaldo e do Mingotti, eles têm poucos gols. Se a gente pegar de 2019 para cá, ele teve uma ascensão ali, o Everaldo teve um período de ascensão, depois caiu e não voltou mais. O Mingotti teve uma subida também em 2022, depois não conseguiu mais recuperar, ao menos no Bahia. Ele não consegue, né? Então, meus amiguinhos, acredito que no mercado da bola, o Esquadrão vai chegar forte com investimento alto para trazer um centro avante, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai jogar duro e arrebentar no like. Eu tenho certeza que você vai likezar. Tenho certeza absoluta. Faz o seguinte também, compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. E joga duro e arrebenta fazendo o seguinte, se inscreve no canal. Meu amigão, se houve investimento na lateral direita alto para trazer o Gilberto, e nós precisamos muito de um centro avante goleador, vem investimento alto aí, viu? A tendência é essa, não é informação, não é informação, mas a tendência é justamente trazer um centro avante goleador e com investimento alto. Meu amigão, forte abraço a todos vocês. Teremos mais conteúdos durante esta nossa segunda-feira. Forte abraço.